Muito bom. O solucionador solucionou o E.T.? Tá precisando passar por aqui, hein? É. A gente escuta ele lá atrás, ó. É. Lá longe. Olha, ele tá meio zonzo, ó. Tá meio zonzo, ó. É, ó. Ai, meu Deus. Olha. É, é que ele falou ontem que ia aproveitar mesmo o tipo de carnaval, que era ontem, e aproveitou, né? Aproveitou, aproveitou. Pelo visto, aproveitou. Tava lá no Largo da Ordem. Tava lá no Largo da Ordem. Não duvida que não criou a confusão por lá. É. Né? Mas tudo bem. Bom, vamos falar do Coxa? Vamos. O Coxa treinou agora pela manhã. O Robson de Lázaro acompanhou o treino. Veja aí. Galera do Show de Bola, nessa manhã chuvosa da quarta-feira de cinzas, o Coritiba seguiu a preparação para o jogo contra o Toledo, que acontece no sábado às oito da noite, lá no estádio 14 de dezembro, em Toledo. O goleiro Alex Muralha foi um entrevistado hoje pela manhã e falou sobre diversos assuntos, a pressão que ainda existe por conta da eliminação da Copa do Brasil, os jogos restantes aí na primeira fase do campeonato paranaense e a expectativa de crescimento do time do Curitiba nesse momento da competição para chegar mais forte no mata-mata. Foi muito sábio da parte da diretoria, essa forma de cobrança, né? A gente está só no início da temporada, claro que a gente não queria sair da Copa do Brasil, a gente queria prolongar essa nossa permanência nessa competição, infelizmente não aconteceu, mas a gente sabe que está no início do trabalho, tem que ter muito entendimento com isso para poder fazer um bom trabalho durante a temporada. Para o jogo contra o Toledo, o Rafinha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Elisol deve ser o substituto, o René Júnior, que se machucou contra o Cascavel, não enfrentou o Cianorte e a tendência é que também fique de fora. Contra o Toledo, o Rui ainda não retorna à equipe e com a lesão do Patrick Vieira, há a tendência que o garoto Ian Couto seja titular pela primeira vez na equipe profissional. Coxa Branca. Beleza. Nossa, achei que era o ET. O que é isso? Você viu? Nossa, ele acordando com a vida. Eu acho que ele está enxergando assim hoje. É, está bem assim. Não, não tenho disciplina.